A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sandy Martins, campeão de Portugal dos 800 metros, como é que te sentes? como é óbvio muito feliz primeira vez campeão de Portugal é uma coisa que espero continuar a ser ainda trabalhar por isso Foste apurado para Zurique o que é que podemos esperar quais são as tuas expectativas agora para Zurique é superar, vim de lá com um 46 recorde de sol se conseguir ultrapassar a primeira fase, muito bom ainda é isto a primeira fase, a primeira fase, amém